Música Muito, muito bom dia Curitiba! Muito bom dia aos nossos amigos, muito bom dia às nossas amigas da região metropolitana, muito bom dia ao litoral, muito bom dia ao estado do Paraná! Estamos iniciando mais um programa Cidade na TV, como toda quarta-feira, ao vivo, aqui da Praça Tiradentes, do ladinho da Catedral. Hoje é quarta-feira, 19 de junho, a mínima 13 graus, a máxima 17 graus em Curitiba e região metropolitana. O dia será parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Vamos dar uma salva de palmas ao Cimepar! Hoje ele acertou! Hoje o Cimepar acertou! Hoje realmente está chovendo e o sino já está badalando aqui na Catedral. São 11 horas em ponto! Vamos lá gente, vamos ver um pouquinho do nosso Espaço da Esperança da semana passada. Pode rodar! Resuma Espaço da Esperança, a solidariedade está no ar. Vamos continuar atendendo o meu amigo Mauro. Chega aqui Mauro, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Fábio. Vem de onde, amigo? De Colombo. O que é que você veio fazer aqui hoje? Eu vim buscar a requisição para um óculos. Não, você já veio pegar teu óculos, amigão! Teu óculos! Confiava no programa? Confiava. Então tá bom, amigão! Valeu! Neuci Gomes veio fazer o que, Neuci? Pegar requisição para a tentadora. Acreditava que ia ganhar? Sim! Acredito no programa. Ah, querida! Então está aí a autorização. Obrigada por tanta confiança. Um beijo para você! Obrigada! Foram muitas solicitações hoje aqui no Espaço da Esperança, na Praça Tiradentes. E nós vamos falar agora com quem teve o pedido atendido. Em primeiro lugar, Deus, ele, vocês e a família dele e toda a equipe de vocês. Pelo óculos e pela fralda que eles me doaram, sabe? Que seria de nós que não fossem vocês de Fábio Camargo. E tem muitos pobres aqui que precisam e não tem de onde tirar para comprar. Que Deus abençoe vocês tudo de Fábio Camargo. Um beijo muito grande para ele e a família dele e para vocês, tá? Amém! A senhora fica emocionada de falar? Eu fico. Eu fico porque é difícil a gente encontrar uma pessoa que não seja. Porque tem muitas pessoas. Muitas vezes eu já bati na porta errada. Agora não. Que Deus abençoe. Que Deus olhe, que ilumine os teus caminhos. Um beijo e um abraço para você e Topamela. Tá aí, gente. Aqui com muito carinho, nós atendemos. Atendemos as pessoas que nos procuram. E eu aproveito a oportunidade para agradecer cada comerciante, cada empresário, cada amigo que faz a sua parte, que faz a sua doação e que nos proporciona fazer as entregas. Vamos lá? Antônio Evangelista. Bom dia, Antônio. Bom dia, deputado. Estamos no meio da goteira aqui, né, Antônio? Não tem problema. O que é importante é participar do teu programa e ver que você está ajudando bastante gente. Então, gente, está aqui para agradecer também você, pelo que você faz, pelo pessoal, pelo teu povo, eleitor. Foi bem atendido aqui, Antônio? Bem atendido. Hoje está chovendo mesmo aqui, não para, né, Antônio? Santista tem que estar na chuva para se molhar. Tá certo, então. O que você vai buscar aqui, Antônio? O que você vai pedir aqui hoje? Uma dentadura. Está resolvido, amigão. Você mora onde? Eu estou no Pinheirinho, mas eu moro em Figueira, Norte do Paraná. Opa, Nortão. Então, tá bom. Um abraço para você e vai falar com o nosso advogado também. Tá bom? Um abraço para você. Tudo bem. Obrigado, deputado. Nada. Vamos lá, então. Vamos falar com... Eu vou mais para cá, que daí nem eu, nem você ficamos na goteira, né, Doracy? É, viu? Que gentileza, Elin! Querida, o que você vê aqui? Olhando para lá, meu amor. Para lá, para a câmera. Vou olhar lá para o Wagner, Wagner lindo. É, eu vim pedir um óculos para ti. Está resolvido, meu amor. Vem a quarta-feira que vem e vai ganhar um óculos novinho. Um beijo aqui em mim. Valeu, querida. Para todos. Valeu, Doracy. Simpatia. Antônio Isabel de Souza, o que eu posso fazer por você, Antônio? Eu vim pedir um óculos do deputado para ver se eu tenho o carto de papel e não consigo comprar. E quem foi que falou para você que aqui o programa acaba arrumando um óculos? Eu liguei todo dia na televisão e vi o programa de vocês, daí vim procurar. Você falou que você é catadora, é isso? Isso. Onde é que você mais fica aí? Qual região de Curitiba? Aqui na Grande do Sul, mora. Está bom? Por lá. Está bom, amigão. Então, você pode vir aqui quarta-feira que vem. A Clara, como sempre, com muito carinho, vai repassar o óculos para você. Está bom? Um abraço para você. Para você também. Deus abençoe. Amém. Vamos falar, então, com a Ruth de Pau. Hein, Clara? Dá gosto fazer esse programa, né? Assim, atender essas pessoas que realmente acreditam e precisam. Com certeza. É muito gratificante. A quarta-feira, cada quarta-feira é uma emoção diferente. A gente se renova, né? Com certeza. Está bom, querida. Ruth, o que é que eu posso fazer para você, querida? Eu preciso do medicamento urgente. O que está acontecendo? Eu tenho reumatismo e eu preciso do remédio e não posso comprar, que é muito caro. Sofre muito? Está sofrendo e bastando, doendo as pernas. Acredita no programa? Eu acredito, eu assisto direto. Então, está bom, querida. Então, está resolvido. Você vai deixar a sua receita com a Clara. E quarta-feira que vem, você vem aqui e vai pegar. Um abraço para você. Um beijo para você. Amém. Amém. Vamos falar agora com o José Luiz. Tudo bem, José? Tudo bem, e você? Vem de onde, amigão? Santa Cândida. E o que é que eu posso fazer para você? Eu preciso dar uma arrumada nas canjicas, na dentadura. As canjicas está feia? Está feia. Está bom, amigão. E quem foi que falou para você que nós atendemos aqui? Eu assisto quase todo dia o teu programa. Gosta do programa? Gosto do programa, não perco. Está resolvido, amigão. Vem a quarta-feira que vem aqui e nós vamos resolver. Um abraço para você. Está bom, então. Obrigado. Nada. Vamos falar com o Antônio Manuel. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Fábio. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. O que é que eu posso fazer para você? Fábio, eu preciso de um dentinho, Fábio. A coisa está feia. Está difícil para mastigar, difícil para se alimentar, é isso? Isso, é. Precisa. E você é um caboclo muito gente fina, muito trabalhador. Obrigado. Isso, Fábio. Isso é muito bom. Olha, as pessoas, elas não entendem muito. Não é? É lógico, a autoestima é fundamental. Mas, no fundo, a alimentação é muito difícil quando não está bem com os dentes, não é verdade? E a batiga, eu encolo em menteiro e faz mal, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vem a quarta-feira que vem, você vai ter uma autorização, fazer uma novinha em folha, combinado? Obrigado, Fábio, bom trabalho, Fábio. Um abraço para você, abraço, tchau, tchau. Olha, Modesto, vamos chamar um rápido intervalo comercial, na sequência, nós vamos te atender, tá bom? É lá e cá, eu volto já, pode rodar. Está tentando se matar, capitão? Quando a bela vira fera... Estuprou elas, não foi? Confessa! As verdades se revelam. Se sou um estuprador, por que que está me ajudando? Flórida, episódio de Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, hoje, 10 da noite. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a justiça eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Faça-feira no Mufato. Só aqui você tem comodidade, variedade e ofertas assim, ó. Laranja, pera, melancia, repolho verde, 68 centavos o quilo. Banana, maçã, tomate, rasteiro, quilo. Morango, bandeja, unidade, 1,98. Pira importada, tangerina importada, pimentão amarelo e vermelho, 3,79 o quilo. Salsicha maná, 2,89 o quilo. Filé de peito de frango, 6,89 o quilo. Filé de meluza, 1,8,98. Azeite picorino, 500 ml, 8,89. Valeu, valeu. Voltamos ao vivo aqui na Praça Tiradentes, do ladinho da Catedral, com muito carinho, atendendo as pessoas que nos procuram. Bom dia, Modesto. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Chuvinha tá boa, né? Tá boa, tá precisando, hein? Tá precisando. O que eu posso fazer para o amigo? Tô precisando nos óculos. Tá enxergando mal? Sim, tá chegando. Gosta do programa? Gosto e o vejo na quarta-feira, é muito bom. Então vamos combinar, quarta-feira vem aqui, tá resolvido. Perfeito, que eu digo lá em Soe. Amém, amém, amém. Até logo, tchau, tchau. Nem vou fazer piadinha de argentino, tá bom? É chileno, então tá bom, valeu. Carmen, tudo bem com você? Sim. O que eu posso fazer para você? Eu queria uma dentadura. E quem foi que falou para você que nós damos dentadura aqui? Foi meu sobrinho. O que o sobrinho falou? Ele falou assim, ah, ele dá a dentadura lá para você, para você não estar comprando, né? Porque eu sou muito pobre demais, né? Sou carrinheira. Você é carrinheira? Uhum. É que eu tenho que falar para a equipe que vocês ainda não entendem. Deixa a pessoa passar, deixa a pessoa passar. Nós estamos aqui ajudando as pessoas, nós estamos atendendo. Tem pessoas que não entendem, pessoas que fazem questão, pessoas que são mandadas por outras pessoas. Então, a gente tem que ter... Por isso que eu estou aqui há anos e anos fazendo programa, porque eu tenho esse discernimento. Vocês têm que aprender isso, tá bom? É ao contrário, é perguntar se a pessoa que passou aqui na frente precisar de alguma coisa e não segurar. Olha aqui, ó, vem a quarta-feira que vem que com muito carinho eu vou lhe atender, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, querida. Vamos falar agora com Cris Lane. Chega aqui, Cris Lane. Tudo bem, querida? Tudo, Fábio. Então, tá bom. Cris Lane, o que eu posso fazer por você? Bem, bem, para mim não é, mas é para o meu garoto aqui, ó. Né, Luiz? Tudo bem? Tudo. O que eu posso fazer por você? Eu preciso de um óculos. Um óculos? Você está estudando? Tô. Onde é que você estuda? Não sei, em Pedro da Labona. Você, como é que é o teu nome? Luiz André. Luiz André, você é muito inteligente. Me conte uma coisa, o óculos é para estudar mesmo. Aham. Então você vai vir quarta-feira que vem que o tio vai dar um óculos bem legal para você, combinado? Sim. Tá bom? Tá. Tá bom, querida. Um beijão para você, tudo de bom, tá? Obrigado, Fábio. Mas eu quero só roubar um tempinho para dar um parabéns especial para o meu amigo Diniz. Sempre está ali, você também sempre está lá nos sombrais, do lado da gente, brigando com a gente, tudo que a gente precisa. A gente chama o Fábio, o Fábio vai lá e... Um parabéns especial para o nosso amigo Diniz. E não adianta ele se esconder. Ah, ele vive se escondendo, ele vive se escondendo. Então vamos falar agora com o João Francisco. Pode chegar, João. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que eu posso fazer para você? Chega aqui, chega aqui para não pegar chuva. O que eu posso fazer para você? Estou precisando de um óculos. Tá resolvido, vem a quarta que vem aqui. Um abraço para você, amigão. Obrigado, igualmente. Valeu, valeu. José Orlando Mendes, chega aí. O que eu posso fazer para você, amigão? Eu precisava de uma cadeira de banho emprestada para minha esposa, que amputou a perna. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te arrumar a cadeira de banho, depois que ela não precisar mais, aí você doou para outra pessoa. Combinado? Então quarta-feira que vem, você vem aqui. Ela na realidade, o que aconteceu? É, complicação de diabetes, né? Teve que amputar? Amputou já, no joelho. É, isso é para as pessoas entenderem o quanto é importante e o quanto não dá para brincar com essa doença, né? É complicado. É, faz quanto tempo isso? Agora vai fazer um mês. E como é que ela está? Está bem agora. Assimilou. Assimilou. Que é difícil, né? É difícil. Então nós vamos fazer o seguinte, quarta-feira que vem, vem aqui com muito carinho e nós vamos arrumar essa cadeira, tá bom? Tá. Um abraço para você. Por enquanto, obrigado. Não por isso, tá? Um abraço para você. Amém, amém. É por isso que eu digo, aqui a gente faz com carinho, a gente faz com muito respeito as pessoas e por isso a gente tem que ter toda a tranquilidade do mundo, não é verdade? Sim. Então tá bom, a senhora é a dona Avani do Nascimento. Sim. A senhora vem de onde? Eu venho de Pinhais. E o que é que eu posso fazer pela senhora? Eu preciso de um advogado que eu tenho um terreno em Camandaré, 32 anos, eles me jogam para lá, me jogam para cá e não fazem nada. Não tem rua e eles não abrem ruas e eu não posso fazer, não posso vender, não posso ocupar, não posso fazer nada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos já passar a senhora para o nosso advogado e se for o caso, a nossa equipe também vai entrar em contato com a Prefeitura do Nascimento da Mandaré. Tá bom, querida? Isso. Confia no programa? Confio. Então vai ser bem atendida, pode encaminhar o Patrick, tá bom? Até logo, tchau, tchau. Vamos falar com Nadir Pereira. Bom dia, Nadir. Bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. O que eu posso fazer pelo senhor? Precisava de uma próxima, não posso comer nada. Confia no programa? Com, eu assisto o senhor direto, eu botei também, vou botar de novo. Gosta da gente? Quero que o senhor quiser comer na dor, porque eu tô junto. Obrigado, obrigado. Então nós vamos fazer o seguinte, quarta-feira que vem, vem aqui, tá resolvido o problema, um abraço pro senhor. Um abraço pro senhor, tudo de bom. Prazer com o senhor, senhor, de coração, viu? Abraço, tudo de bom, amém, amém, amém. Eu mereço tudo, amém. Obrigado, obrigado. Chamar um rápido intervalo comercial, é lá e cá eu volto já. Pode rodar. Alô, meu povo! Toda quarta, seu encontro com a música sertaneja. E se o mundo revirar, nós agarrar nos varangos. Revelando talentos, deixando marcas do sucesso e tocando fundo o coração dos apaixonados. Eu não sei parar! Olha! Programa Marco Brasil, toda quarta, 11 da noite. Segura aí, Brasil! A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Coppel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Coppel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do estado. Coppel. Pura energia. Venha conhecer a TV Som. Aparelhos auditivos e ótica. Aparelhos digitais, a partir de R$ 1.015. Óculos digital, a partir de R$ 40. Óculos digital, a partir de R$ 90. 3-3-2-2-9-7-9-7. Valeu, valeu! Voltamos ao vivo aqui da Praça Tiradentes, do ladinho da Catedral. Muita chuva, mas nós estamos aqui com muito carinho, atendendo e trabalhando as pessoas que procuram o programa Cidade na TV, as pessoas que procuram aqui a Barraca da Esperança. Vamos iniciar falando com Pedro Silva. Bom dia, Pedro! Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, vem de onde, Pedro? Jardim e Gabinete. E quem foi que falou para você aqui da Barraca da Esperança? Eu fiz tudo às quarta-feiras, tem o programa aqui. Gosta do programa? Gosta do programa. Conhece a gente? Conheço de tempo, na televisão, conheço de tempo. Sabe o trabalho sério que nós fazemos? Sei, imagina, que trabalho é beleza, rapaz. E o que é que eu posso fazer por você, Pedro? Ah, eu fiz o pedido no óculos, quarta-feira, daí a dona ligou para mim ontem, que era para mim vir, que estava pronto o óculos, daí eu vim para pegar. E você acha que vai ganhar, então, o óculos? Ah, eu acho que ela ligou, né? Eu vim da certeza. Então, tá bom. Foi a Clara que ligou para você e a Clara que está passando o óculos. Eu quero que você coloque esse óculos, senta aqui, coloque o óculos, que eu quero ver se ficou bom, hein? Já vai voltar, tá bom? Vamos falar, pode chegar aqui. Ah, o senhor Arcide, é isso? Tudo bem? Bem, e você? O senhor vem de onde mesmo? É daqui de perto, aqui do lado. Do ladinho aqui no centro, né? O senhor gostou do programa? Gostei, já sofri com esse programa aqui. Gosta da gente? Já é a segunda vez, né, que eu vim. Então, tá bom. Vai receber aqui, está resolvido o seu problema. Pode pegar aqui. Agora o senhor vai fazer o exame. Na realidade, o problema é cardíaco? O que que é? É, que eu vou fazer uma cirurgia, né? Então, eu preciso fazer o exame cardíaco para poder... É um exame cardíaco, na verdade. Isso, é. Para poder fazer a cirurgia. Para poder fazer a cirurgia. Então, olha, que esse exame possa trazer bons fluidos para a sua cirurgia, tá bom? Muito, Deus que te ajude, muito obrigado. Amém, um abraço para o senhor, tudo de bom, tá? Até logo, tchau, tchau. Vamos falar agora com o senhor Aparecido José. Pode chegar, Aparecido. Tudo bem com você, rapaz? Graças a Deus, tudo ótimo. Vem de onde? De Pilarzinho. O que é que eu posso fazer por você? Eu vim pegar uma atualização para fazer a dentadura, que eu estive aqui na... Foi quarta-feira passada, aí era para me receber hoje. Inclusive, se der para me dar um anúncio de uma bomba elétrica que você tem para vender, aí eu posso dar esse anúncio? Pode sim, pode não. Aí eu tenho uma bomba elétrica para vender por 700 reais, para a pessoa que estiver precisando. Aí meu telefone é 9886-295. Então, vamos lá. É uma mobilete por 700 reais. Qual que é o seu telefone? 86... 9886-295. Fica na TV, dá um branco, né? É que sempre aparece assim, gente, fica meio caído. Tá bom. Tá aqui a tua autorização. Um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau, Aparecido. Liomar, vamos chegar, Liomar. Tudo bem com você, amigo? Tudo bem. Tudo bem, Fábio. Vem de onde, amigão? Vem da tuba. E o que é que eu posso fazer pelo amigo? Eu vim buscar meu óculos. Acreditou que ia levar? Com toda certeza. Então, tá bom. Espero que você goste. Coloca o óculos aí. Daqui a pouquinho, quero ver se ficou bom, hein, Liomar? Valeu, um abraço para você. Amém. Deus que ajude você em todas as equipes. Valeu, obrigado. Um abraço. Adão Nicolau. Chega aí, Adão. Como é que vai você? Tudo em ordem? Bom. Bom. Então, tá bom. Vem de onde, amigão? É, Santos, felicidade. E quem foi que falou para você do programa? É assistido na televisão, né? Gosta do programa? Bom. Bom programa. Confia na gente? Confio. E o que é que você veio fazer aqui hoje? Foi um pedido da minha filha, uma prótese dentária, né? E você acredita que vai conseguir? Acredito que vou ganhar, né? Então, tá bom. Tá aí na mãozinha uma prótese dentária, uma autorização. Cadê o doutor Augusto? Chega aqui, doutor Augusto. Chega aqui, que é o doutor Augusto que vai fazer a prótese, essa autorização. Bom dia, doutor Augusto. Bom dia. Trouxe o Augustinho. O Augustinho fica aqui do ladinho do tio aqui. Vitor Augusto. Vitor Augusto. Quais anos ele tem, Augusto? Cinco anos, Fábio. E na hora certa que chegaram os nossos queridos telespectadores, nossos queridos amigos que pegaram as próteses no consultório hoje. Acabaram de chegar. E o Augustinho quer pegar o microfone. E o Augustinho, que daí ele já vai ser um futuro artista, futuro parceiro nosso aqui. Bom, me conte. As autorizações, na realidade, as pessoas recebem e fazem a prótese de forma rápida com você. De forma rápida, em uma semana estão com a prótese na boca para realmente reafirmar a autoestima, reafirmar aí o lado psicológico e a saúde geral também, viu, Fábio? E eu quero... Posso falar uma coisinha? Por favor. Eu quero agradecer aí todo o pessoal, não só de Curitiba, mas também de Quatro Barras, de Campina Grande do Sul, de Almirante de Tamandaré, enfim. Não só onde eu tenho meus consultórios, mas também de toda a região metropolitana que estão nos prestigiando, viu, Fábio? Bom, teu telefone, Augusto. Vamos lá. É 3027-8142. 3027-8142. Todos os tipos de tratamento. Você liga, marca a sua consulta e vai ter a qualidade da saúde bucal que você merece. 3027-8142. Valeu, valeu. Na realidade, eu quero falar aqui, quem que já fez lá com o Augusto? Vamos chegar aqui, minha amiga. Tudo bem, querida? Foi bem atendida? Graças a Deus, foi bem atendida. Muito obrigada, viu, pelas oportunidades. Por favor, ficou boa a prótese? Ficou. Tá bom? Quem mais foi atendida? Ficou boa a prótese? Ficou, a minha estava quebrada. Eu fui lá hoje, põei, mas adorei a dentadura. Ai, que bom, que bom. Quem mais foi atendida aqui? Ficou boa? Senhora? Só não ficou melhor por causa da outra aqui de baixo que não tem. Não tá segurando direito a outra. Então a senhora vem aqui e vamos fazer a outra também, combinado? Combinado. Então tá bom. O segredo aqui é o seguinte, é que todos fiquem bem. O senhor veio aqui, pegou uma, depois você volta e vem pegar a outra, combinado? Combinado. Vamos deixar assim? Cadê a senhora? Cadê a senhora? Então a senhora vem aqui pra pegar a outra, a senhora fez a de cima, foi isso? Foi. Agora só falta a de baixo? É. Tá pagando a de baixo. Então tá bom. Gente, o programa Cidade na TV é assim, com carinho e com atenção, atendendo a todos. Um abraço pra você, meu amigo. Muito obrigado a vocês e um bom trabalho. Valeu, valeu, obrigado. Antes de atender o meu amigo Orlando, eu quero saber do meu amigo o Pedro da Silva. Chega aqui, Pedro. Colocou o óculos? Coloca o óculos aí, vamos ver se ficou bom. Orlando, o que é que eu posso fazer por você? A gente ficou na ditadura. Acredita que vai ganhar? Acredito. Quem que falou pra você do programa? O programa eu escutei na televisão do Fábio. Gostou? Gostei. Então tá aí a autorização, um abraço pra você. Um abraço pro senhor meu irmão. Tá bom. Valeu, saúde, amém. Tá enxergando bem? Enxergando bem, beleza. Encaixou bem o óculos? Encaixou bem, bem tranquilo. Gostou mesmo, porque ficou bom, hein? Oh, ficou beleza. Então tá bom. Tá feliz? Muito feliz. Deus te abençoe. Amém, um abraço pra você. Até logo, tchau, tchau. Bom, vamos falar, como é que é o seu nome, querida? Antônia. Antônia de Oliveira, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Vem de onde, Antônia? Ah, de Campo Largo lá. Vem de Campo Largo. E o que é que eu posso fazer pra minha amiga Antônia que vem de Campo Largo? Pois é, você falou pra me botar hoje de novo aqui, pra ficar de dentadura. E achou que ia ganhar? Ah, eu sei que eu vou ganhar mesmo. Então tá aqui, meu amor, uma autorização novinha. Obrigado, viu? Um abraço, um beijo pra você. Tchau, tchau. Vamos falar com Helios de Oliveira, hein? Helios é porque vale mais de um hélio. É, minha mãe queria ter filhos gêmeos. Ah, ela queria ter filhos gêmeos, colocou Helios. Helios, então tá aqui uma autorização pra você fazer a sua prótese dentária, tá bom, amigão? Um abraço pra você, tudo de bom, até mais. Vamos falar agora com João Costa, é isso, João? Ele mesmo. Vem de onde, amigão? Vem de Barreirinha. Barreirinha, região norte, do ladinho ali da Boa Vista. Exatamente. Ali passou o trilho do trem, virando à direita ali. Exatamente. O que eu posso fazer pra você, João? Eu vim com a dentadura, né? E confia no programa. Ah, com certeza. O teu programa é primeira linha. Acredita que vai ganhar? Opa, com certeza. Então tá aí a dentadura, um abraço pra você. Tá bom, Deus que abençoe, Zé. Amém, tchau, tchau. Wagner, dá uma geral, mostra quantas pessoas estão aí, quanta gente participando do nosso programa, dá um giro aí, porque mesmo com chuva, muita gente participando do programa. Vamos agora atender João Costa, isso. João Costa vem de onde, João? Agora é o Oswaldo Rodrigues. Chega aí, Oswaldo. Chega aí. Não é o João Costa, não. Não é o João Costa? Não, não. É o Oswaldo da frente. Esse não tem nada de costa. Esse não tem nada de costa. O Oswaldo só faz de frente. E aí, Oswaldo? Você não faz nada de costa? Não, não, não tem nada de costa. Me conte uma coisa, Oswaldo. O que é que eu posso fazer por você? A dente está dura. Pela frente. É. Está bom, Oswaldo. Está aí, Oswaldo. Então, obrigado. Um abraço para você. Bom trabalho. Continue fazendo pela frente, Oswaldo. Vamos chegar aqui. Leonardo, vamos chegar aqui, dona Leonardo. Molhou um pouquinho, dona Leonardo? Não, não molhou muito, não. Você sabe que aqui, muito mais do que o material, é o espiritual. Amém. Então, as pessoas, elas chegam aqui, às vezes cabisbaixo, um dia nublado. Meio triste, meio cansado. Aí, a gente brinca, brinca. Quando a gente vê, está todo mundo já rindo. É assim que tem que funcionar, não é verdade? É verdade. A senhora já é sorridente, por natureza. Amém. Com certeza. Amém. Então, está aqui a sua autorização. Obrigada. da amiga Leonardo. Oi. Amém. Tudo de bom para a senhora. Amém. Para você também. Um beijão. Tá bom? Tchau, querida. Falar então agora com minha amiga, minha amiga. Margarida, parceiro e santo. A senhora? Eu vim, é que a minha filha saiu sexta-feira. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. O que você está apontando para mim, Clara? Programa ao vivo é assim mesmo. Não, vem aqui que você fez uma pergunta para a Fernanda. Vem aqui. O que é? Falta entregar o óculos para o senhor Nivaldo Ferreira. Cadê o Nivaldo? Está aqui. Ô, Nivaldinho. Está aí, Nivaldinho. Você sabe que eu aqui também só pela frente. Não adianta. Olha aqui, está aqui o teu óculos, meu irmão. Está aqui. Agradecido. É, demais. Agora deixa eu falar com essa amiga minha. O que aconteceu com você, querida? A minha filha saiu sexta-feira, dia 14, e daí ela não voltou. E daí, agora eu estou procurando ela. Então, a sua filha está desaparecida, é isso? Aham. Como é que é o nome dela? Da Ilda Aparecida e Santo. Quantos anos ela tem? A 39. Era do meu pai, 39 com preto. Então, olha aqui, querida, sua mãe está aflita. Você volte para a sua casa, porque sua mãe está aflita. Eu quero fazer um agradecimento também ao aviário João de Barro. Bota para casa, minha filha, porque nós estamos à percura de você. Você saiu, nós estamos tudo percurando. Você saiu com a roupa de cor de rosa, de chinelinho. E nós estamos a percurando. Você é muito preocupado. Porta para casa, filha. Está dado o recado. E volte logo, não deixe sua mãe nervosa. Gente, encerrou o programa. Vocês vão ficar com o 190, programa de credibilidade do setor policial. Cidade na TV acaba agora. Quem me conhece sabe. Meu trabalho continua. Tchau. Obrigado. Valeu. 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 Cidade na TV. Um oferecimento.